Olá meninas e meninos, tudo bem? Pra fechar essa semana linda, eu trouxe uma dica de cuidados com as unhas. Essa dica eu aprendi com uma colega minha que é manicure profissional há muitos anos e ela usa nela. Por quê? Porque as clientes normalmente querem arrancar as cutículas pra ficar com aquela unha mais profundinha, mais bem desenhada e não conhece exatamente os efeitos colaterais, os danos causados por essa mania, esse hábito bem brasileiro de arrancar as cutículas e às vezes alguns bifes e deixar as unhas fragilizadas. Saber que arrancar as cutículas, tirar as cutículas, cuticular as unhas fragiliza as unhas, deixa as unhas com aquelas manchinhas brancas. Já reparou? É só você começar a fazer as unhas com mais frequência e que elas começam a ganhar manchinhas mais esbranquiçadas. Também ficam mais quebradiças. Outra coisa, aparecem umas pelinhas aqui por cima que doem se você puxar aquilo, rasga a sua pele literalmente. Enfim, essas são apenas algumas consequências. Mas também você tirar a cutícula, você tira o quê? A proteção da sua pele, uma proteção natural que temos das unhas pra que não entre vírus, bactérias, fungos e coisitas mais pra dentro da nossa unha, pra dentro da nossa carne, literalmente. Quando você tira a cutícula, você deixa as suas unhas totalmente expostas, mais vulneráveis. E essa dica é tão espetaculosa, porque além de deixar as unhas impecáveis e as cutículas impecáveis, ela diminui a cutícula. Ela diminui a cutícula, faz com que ela fique retraída bem pequenininha ao ponto de você sequer desejar tirar. É sério, sabia que é possível? Isso porque hidrata profundamente, mas não hidrata e deixa ela inchada. Hidrata e deixa ela bem pequenininha. Ou seja, ela vai continuar mantendo a proteção nas suas unhas, vai deixar as suas unhas mais saudáveis, a sua manicure vai ficar perfeita. E é esse tipo de dica que você gosta e quer ver aqui no canal? Então comece me dando aquele like bonito, porque assim você ajuda a divulgar o vídeo, a divulgar o canal e caso seja novo ou nova por aqui, já se inscreve pra receber todas as atualizações. Essa misturinha você faz com apenas dois ingredientes, que é muito provável você já ter aí na sua casa. Então, sem mais delongas, bora pra nossa misturinha. Nosso primeiro ingrediente é um creme hidratante, um creme corporal mesmo. Eu estou usando esse da Ravi, que ele é bem hidratante, ele tem ureia na composição a 3%, tem vitamina E, óleos vegetais, é excelente pra tratar peles mais ressecadas, danificadas. E dele eu vou usar apenas uma colher. Em média uma colher, eu estou jogando azói, se você quiser pode medir aí. E o interessante dessa receitinha é que você pode usar o creme corporal que você tiver, não precisa ser esse que eu estou usando. E o nosso segundo ingrediente que fará total diferença é o azeite extra virgem. Esse mesmo da saladinha, que você usa nos preparos, nas suas receitinhas maravilhosas, hashtag me convida, o azeite possui gorduras monoinsaturadas, como ômega 9. Também tem vitamina E, vitamina A, vitamina K, ferro, cálcio, é rico em antioxidantes que combate o envelhecimento precoce, ele nutre e promove uma hidratação profunda nas cutículas, fazendo com que elas ficam bem menores com o passar do tempo e conforme vai usando. Dele eu vou usar uma colher das de café, é bem pouquinho mesmo. Mas eu estou jogando azói, pode medir aí certinho. Agora você misture muito bem esses dois. Quando estiver bem misturadinho, passe para um recipiente, porque essa quantidade dá para você usar várias vezes. Eu uso mais de mês essa misturinha. Então é bom você guardar um recipiente com tampa, para você poder ir usando sempre que quiser. O modo de uso é bem simples, eu gosto de usar antes de dormir. Durante o dia às vezes não dá tempo, é muita correria. Então antes de dormir eu pego um pouquinho e vou depositando em cada unha. Depois que estiver depositado, eu massageio suavemente, mas com uma certa pressão. É aquela coisinha suave, mas eu quero que entre nessas cutículas. Vou massageando mesmo, unha a unha. Após essa massagem, o que eu faço exatamente? Mais nada. Eu deixo para a pele absorver e ela absorve, deixando a unha mais saudável, mais forte. Some aquelas manchinhas brancas bem comuns de quando você fica cuticulando. A unha propriamente dita é fortalecida. No meu caso, eu não estou esmaltando a minha unha já tem um tempo, desde que eu fiquei grávida do dom. E agora que eu estou esperando outro bebê, ou outros ainda não descobri, eu sigo sem esmaltar. Mas a gente sempre procura manter o cuidado, a limpeza, a higiene, e deixa a unha bonitinha. Só não esmalta, mas deixa tudo bem cuidadinho, bem bonitinho. E essa receitinha é uma mão na roda, porque você aplica, massageia, deixa agir a noite inteira. De manhã você vai percebendo, dia após dia, suas cutículas cada vez menores. E bonitinha, porque fica um formato bem bonitinho na unha, bem original, bem natural, bem seu. Não sai sangue, não sai bife, não fica avermelhado, não fica despelando, a pele fica protegida. Enfim, são só benefícios. E a dica de hoje é essa. Espero muitíssimo que tenham gostado. Se gostou, compartilhe com seus amigos, joga lá no vídeo do Zai. E eu te vejo nos próximos vídeos. Até mais!